Música Música Vamos fazer a dança e bora no cara Vamos tentar fazer aqui, maestro Vamos tentar fazer aqui, todo mundo baixando Vamos fazer o banheiro daqui até o final Bora lá, todo mundo baixando aqui Começa aqui na frente, começa aqui na frente Um, dois, três, vai De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Um, dois, três, vai Como diria o nosso eterno Arlindo Júnior Isso é criação do capricioso Vai me estomar Só no jantar Fica no jantar Fica no jantar Olha o cu aqui! Base no peito e encanta a galera! Como é que é que é o carro? Alô galera do novembro do estado do Amazonas! O que é que é o carro? Vem! Vem! Eu sou o azul até morrer! Eu sou apaixonado pelo gafijão! Eu visto o azul um homem creio! Ouvindo a minha presença de azul e branco Nas cores da penetração Nas cores do meu país O anjo do planeta do sangue Inspiração do poeta E o próprio criador E o ficha camisa de brilhante A presença de arroba Sentindo a luz do meu canto A presença de luz Ouvindo a minha presença de luz Eu sou a sua, eu sou a sua, eu sou a sua, eu sou a sua, eu sou a sua. O armamento do pau e no fim do santa no matinho Eu sou a sua, 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 eu sou a sua. Que lindo! É a sua... Como é isso? Vai! O rei da... Cantar galera, cantar galera Eu sou azul Cantar galera, tudo isso é seu Eu sou azul até morrer Cadê o grito da galera do Rio de Janeiro aí? São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Curitiba, Fortaleza, Samuel Show! Show! Vem pra cá, meu outro! Eu amo o Príncipe do Carpichoso Eu estava aqui agitando pra melhor galera Príncipe! Malu Dudu Malu Dudu Jalan Beto, Toto Mo Malu Dudu Malu Dudu Malu Dudu Jirou malo...